E se você ganhasse dinheiro todos os dias com um único site? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você uma plataforma que te possibilita ganhar dinheiro todos os dias. Existem mais de 10 formas de você lucrar com essa plataforma. E eu vou mostrar pra você nesse vídeo todo o passo a passo. Inclusive, eu tenho 4 dólares pra sacar dentro do site. Vou fazer o saque ao vivo e vou te dar todo o passo a passo pra você sair ainda nesse vídeo ganhando dinheiro. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial. E antes da gente começar, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Tô postando vídeos novos todos os dias aqui no canal, então você não pode perder. E também já me segue lá no meu Instagram, arrobaandrear107. Lá sai conteúdos todos os dias te ajudando a tirar uma renda extra. Então vamos nessa? Eu vou mostrar pra você tudo bonitinho. Então se você porventura precisa pagar uma conta ou tá desesperado ali, precisa de uma grana a mais no final do mês, cara, fica comigo nesse vídeo porque talvez esse site possa te ajudar. Uma das vantagens dessa plataforma é que você vai receber em dólar, ou seja, 5 vezes mais do que todos os brasileiros. É isso aí, tá? Um dólar hoje tá valendo 5 reais, então tá valendo muito, tá? Então eu vou mostrar aqui pra você como que você vai fazer desde a estaca zero até a estaca final pra você sacar. Tá, vem comigo. Só pra você ter ideia, ó, eu tô aqui dentro da plataforma e eu fiz um vídeo semana passada mostrando aqui esse site. Eu tava com 1 dólar pra sacar, tá galera? Em poucos dias ali acumulando ganhos e pontos aqui na plataforma, já subiu pra 3, eu tô com 4 dólares, tá? Então se você vê aqui, é a parte de cadastro. Olha só que legal. Aqui em Withdraw Points eu posso sacar pelo PayPal, tá vendo? Eu posso sacar pelo PayPal, posso sacar por Gift Card ou por criptomoeda, né? Às vezes tem gente que gosta de criptomoeda e tudo mais. Mas eu recomendo você sacar pelo PayPal, tá? Então aqui em pontos eu coloco o número de pontos, por exemplo, 4 mil pontos vai dar 4 dólares. A cada mil pontos você ganha 1 dólar. Ah, André, é muito ponto que eu vou precisar acumular. Não é. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui as técnicas e as dicas pra você poder acumular muito mais pontos rápido. Existem 10 formas diferentes dentro desse site pra você conseguir ganhar, tá? Só que o primeiro passo é o seguinte, é você criar uma conta em outra plataforma. Vamos ver como é que funciona? Primeira coisa que você vai fazer é entrar no seu Google e digitar isso daqui, ó. Você vai digitar PayPal e vai entrar dentro do PayPal. Tem muita gente que não sabe utilizar o PayPal e tudo mais, tá? Então por isso que eu tô explicando isso daqui pra você. Então vamos lá. Você vai pegar, vai entrar no PayPal, lembrando que o link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? E aí você vai entrar aqui em criar conta, ó. Vamos clicar aqui tudo bonitinho. E aqui tem muita gente que se perde, tá? A maioria desses sites, plataformas e aplicativos que pagam em dólar, você precisa ter uma conta física normal. Você não precisa ter uma conta jurídica ali no PayPal, tá? Então quando você for criar sua conta no PayPal, você vai clicar aqui em para mim, tá bom? Vai clicar aqui em avançar e aí você vai se cadastrar no PayPal. Simples e fácil, sem burocracia, fechou? Esse daqui é o primeiro passo. Agora eu vou mostrar pra você aqui o segundo passo dentro do site pra você ganhar dinheiro, as 10 melhores formas pra lucrar dentro da plataforma. Vamos ver. Olha só, eu vou mostrar aqui pra você. Eu já tô com 4 dólares pra sacar, que vai dar em média ali de 25 reais, tá bom? E aí eu vou mostrar pra você agora como que faz o saque, tudo bonitinho na plataforma. Lembrando que esses 4 dólares vai dar aqui em média de 25 reais. Muito simples, você vai colocar aqui o seu e-mail do PayPal, vai clicar em confirmar e até 48 horas o dinheiro tá na sua conta. Só que é o seguinte, tem um ponto aqui muito importante que o pessoal se perde, que é na hora do cadastro. Quando você for se cadastrar, o e-mail do PayPal tem que ser o mesmo e-mail que você criar aqui no site. Se não, quando você for sacar, você não vai conseguir receber o seu dinheiro. Vamos ver como é que funciona? Olha só, eu vou mostrar aqui pra você. A primeira forma, tá? É pra você poder criar a sua conta. Então, criando a sua conta, tá aqui ó, sign up and get 5 dollars on us, né? Então você vai criar a sua conta e vai ganhar 5 dólares, 25 reais. Criou a sua conta, ganhou 25 reais de bônus, tá? Vai colocar o seu e-mail, seu username, seu nome ali e tudo mais. Password, né? A sua senha. E pronto, vai clicar aqui em sign up. Ou se você preferir, pode clicar aqui pelo Google e pelo Facebook e também criar a sua conta. Esse daqui é um dos melhores sites pra você ganhar dinheiro, na minha opinião, tá galera? Então, já merece o seu likezão, hein? Clica no gostei e se inscreve no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Vamos nessa? Olha só, eu vou entrar aqui na minha conta, eu já tenho uma conta, tá? E eu vou mostrar pra você todas as formas de ganho. Tô aqui dentro da plataforma e o que que acontece? Muita gente se perde, tá gente? Eu já tô aqui logado na minha conta. Como vocês podem ver ali em cima, eu tô com 4.900 pontos. E tem muita gente que se perde, né? Entra no site e fala pra mim, André, eu não tô conseguindo ganhar. Eu não sei qual que eu faço primeiro, então vou mostrar aqui pra você, ó. Primeira coisa, aqui nós temos o primeiro passo pra você ganhar dinheiro no site. Olha só, aqui você pode ganhar 5 dólares, 10 dólares, 25 dólares e 50 dólares. Olha o tanto que você pode ganhar na plataforma, tá? Então, 5 dólares, 25 reais, 10 dólares, 50 reais, 25, 125, 50, vai dar acho que 200 reais por aí, tá galera? Então, tem as primeiras tarefinhas bônus. Primeira coisa que você vai fazer. Entrou no site, vai fazer isso daqui. Vai verificar o seu e-mail, vai ganhar 10 pontos. Vai completar o seu perfil. Vai se inscrever pra dar um push ali em notifications, né? Que é colocar pra ativar as notificações no site. E assistir um vídeo, tá? E também, clicar aqui nos presentes pra você poder coletar, entrar na página do Facebook deles e no Instagram. Parece bobo, gente, mas isso daqui é só o começo, tá? Pra você sentir como é que é o site. É o primeiro passo pra você ganhar. E olha aqui em cima o tanto de gente que tá ganhando dinheiro nesse site, ó. O cara que ganhou 51 pontos, 110 pontos, 108 pontos, tá? Cada ponto vale uma quantia em dinheiro, vale ressaltar isso daí, tá? Então eu vou descer aqui embaixo e aqui é a primeira forma. Então você vai entrar e vai completar essa primeira sessão aqui pra você acumular seus pontos e, consequentemente, ganhar dinheiro. A segunda aqui, galera, é também outras formas de ganhos, ó. Então aqui nós temos, por exemplo, esse daqui, ó, que é o Spin the Well, né? Vamos ver aqui, então, que é uma roletinha. Você vai clicar aqui em Start, ele vai gerar roleta. O que cair aqui é o tanto que você vai ganhar. Caiu ali 10% de bônus e aí ele já vai cair na minha conta. Tá? Aí agora pra eu rodar de novo é daqui 24 horas. Eu só posso rodar uma vez, né? É um ponto negativo, mas acaba que compensa, tá, galera? Então eu vou voltar aqui em Earn, ó. Temos aqui um ponto negativo, né, que eu falo pra vocês. É que só dá pra rodar uma vez a roletinha, mas isso daí é irrelevante porque tem outras formas de lucro aqui. Então você vai acabar ganhando de qualquer forma. Tem aqui presentes, tem outras ofertas e tudo mais. Só que eu vou mostrar pra você agora a forma mais lucrativa nesse site. Tudo isso daqui que eu tô mostrando pra você vai te gerar grana sim, só que eu vou te mostrar algo que tá gerando muito dinheiro, tá? Inclusive foi o que colocou mais de 50 dólares no meu bolso. Eu vou pedir pra edição colocar na tela agora uma prova de pagamento que eu recebi no valor de 50 dólares dessa plataforma. Já saquei outras vezes aqui, então sim, dá pra receber. Vamos lá ver? Essa forma é assistir vídeos e completar tarefas, tá, galera? Isso mesmo. Se você tem o celular, também vai funcionar, tá bom? Eu gosto de fazer pelo computador porque eu acho mais simples. Porém, se você tiver um celular Android, iPhone, whatever, os dois ali vai funcionar, tá bom? O assistir vídeos, muita gente não entende como é que funciona esse conceito aqui. E eu já vou explicar pra você na prática. Primeiro eu vou te explicar aqui o das tarefas, que também dá pra ganhar uma boa grana. Por exemplo, olha isso daqui. Se você criar uma conta, ó, abra a sua conta e aproveita os benefícios. Só de você criar uma conta aqui no aplicativo do Santander, por exemplo, você vai ganhar 2 mil pontos, 2 dólares, mais de 5 reais. Esse daqui também, mil pontos, 1 dólar, 5 reais. Só de você criar uma conta, galera, bum, ganhou 5 reais. E aí qual que é o segredo que eu sempre passo pros meus inscritos? Você não vai fazer isso uma vez, você vai fazer isso várias vezes. Por exemplo, vai vir aqui, vai criar uma conta, bum, ganhou 2 dólares. Vai voltar aqui, vai criar uma conta em outra plataforma, ganhou mais 5 dólares, por exemplo. E aí você vai acumulando. Quando você vê, você tem ali 20, 30, 40, 50 dólares pra sacar. Esse que é o segredo, tá bom, galera? Então é muito simples, tem aqui, ó, eu posso clicar aqui em Show All 38 Offers aqui pra mostrar pra vocês. Cara, tem muita coisa, é incrível esse site, ó. Eu posso instalar esse navegador, só de instalar um navegador no meu celular eu ganho 1 dólar, tá? Lembrando que a cada mil pontos é 1 dólar, beleza, gente? Então assim, não é uma coisa, óbvio, que você vai ficar milionário, mas que pode te ajudar, assim, no final do mês a fazer uma renda, tá? Então eu tô gostando bastante dessa plataforma e esse daqui é o ponto que eu dou aqui pra você. É um dos pilares bem bacana pra você conseguir ganhar, tá? Voltando aqui na página inicial, nós temos o Assistir Vídeos, ó. Então eu gosto bastante dessa plataforma chamada Hideout TV. Eu clico aqui em Start Earning, clico aqui de novo em Start Earning, ele vai me redirecionar pra um outro site e eu vou estar assistindo o vídeo. Cada vídeo que eu assisto, eu ganho pontos e troco por grana, tá? Eu sei que parece loucura, muita gente vira pra mim e fala, André, será que isso aí funciona? Eu não sei se realmente é verdade e tal, mas sim dá pra lucrar, beleza? Eu vou deixar até um depoimento aqui de um aluno meu que eu recebi, que ganhou com essas plataformas de ganhar dinheiro assistindo vídeos. Dá só uma olhadinha. Eu seleciono o vídeo, assisto e o dinheiro cai na minha conta. É muito simples, ó. Igual o YouTube, você vai assistir os vídeos, vai acumular seus pontos aqui e depois vai trocar por dinheiro. Lembrando que você tem que ter a sua conta cadastrada. Eu clico aqui em Sign Up, olha só. Aí você vai criar a sua conta com o Facebook ou com o Google, vai assistir os vídeos e todos os vídeos que você assistir, você vai estar recebendo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais a fundo, te mostrando detalhe por detalhe de como ganhar dinheiro assistindo vídeos dentro desse site, é só comentar aí embaixo que eu posso fazer, tá galera? Então, dentre todas as formas de ganho, existem essas daqui e tem uma que é uma das mais rentáveis, que é por indicação. Eu sei que tem muita gente que não gosta de convidar amigos e tudo mais, ficar enviando. Só que galera, isso daqui dá uma boa grana, eu vou mostrar aqui pra você. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Aqui no canal tá saindo vídeos novos todos os dias e você não pode ficar de fora. E se você quiser ativar uma ferramenta no seu celular pra ganhar dinheiro, a ferramenta que te gera Pix, é só você clicar no primeiro link da descrição. Então, o que que você vai fazer? Eu vou até deixar na descrição do vídeo e também nos comentários, um grupo que eu criei no Facebook, com mais lá de 5, 10 mil pessoas de renda extra, tá bom? E aí você vai pegar e vai divulgar o seu link lá naquele grupo, tá? Pra poder te ajudar. Todas as vezes que alguém entrar no seu link, você vai ganhar por indicação. Então, como é que faz isso? Você vai clicar aqui em My Account, vai clicar aqui em Referral Earnings, tá bom? Vai clicar aqui no xizinho e aqui vai mostrar pra você as pessoas que você tá convidando e tudo mais, ó. Então aqui, ele fala, eu vou até traduzir para o português pra você entender, tá? Então, você vai ganhar 15% de tudo que os seus amigos ganharem. Então, por exemplo, você convidou o Joãozinho, vamos lá. O Joãozinho fez lá 500 dólares na plataforma. Você vai ganhar 15% de tudo que ele ganhar. Agora, se o Joãozinho convidar lá a Joaninha, você vai ganhar do Joãozinho e da Joaninha também, galera. É uma bola de neve, todo mundo acaba ganhando, a plataforma sai ganhando também, porque daí tem mais usuários nela. E, consequentemente, você e seus amigos acabam ganhando. É só você copiar esse link e enviar pra qualquer amigo, grupo do WhatsApp, família, enfim. E aí, todo mundo que entrar, você vai estar ganhando um número determinado de ponto. Beleza, André. Já entendi que dá pra ganhar dinheiro de várias formas nesse site, assistindo vídeos, tarefas, baixando aplicativos, realizando cadastros, convidando amigos e infinitas outras possibilidades. Só que como que eu vou sacar minha grana? Eu tô fazendo tudo aqui, tô acumulando meus pontos. Como que eu saco meu dinheiro? Vamos lá, então. Muito simples e fácil, galera. Se liga só. Você vai pegar, vai clicar aqui em Renden, lá em cima. E aí, aqui, você vai selecionar o PayPal, vai colocar o número de pontos. Por exemplo, eu tô com 4 mil pontos aqui. Vai dar 4 dólares, quase 25 reais. Vai clicar aqui, vai selecionar o seu e-mail. Você vai colocar o seu e-mail e vai clicar em Confirmar. O pagamento não cai na hora, porém, cai em até 2 dias, tá, galera? Porque é em dólar e tudo mais, não é Pix. Só que é o seguinte, conselho que eu dou pra você, tá? Quando você for criar a sua conta aqui no site, o mesmo e-mail que você for criar, tem que ser o mesmo e-mail do PayPal, tá? Eu já tentei, teve uma vez, inclusive, que eu tava com 10 dólares pra sacar nesse mesmo site, na minha outra conta antiga, e eu não consegui sacar. Porque o e-mail do meu PayPal era diferente do e-mail que eu criei a conta. Então, se o seu e-mail do PayPal é joãozinho321 arroba gmail, o seu e-mail aqui do site também tem que ser o mesmo, tá? Senão, não vai funcionar. E é muito simples, rápido e fácil pra você ganhar dinheiro nesse site. Lembrando que o link da plataforma vai estar na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, tá, galera? Fico muito feliz que você tenha assistido até aqui. Não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. E é o seguinte, lá no meu Instagram rola sorteio toda semana, tá? Tô fazendo vários e vários desafios lá pra poder ajudar os inscritos e tudo mais. Então, se você precisa de uma renda extra ou conhece alguém que precisa de ganhar dinheiro ou tá passando por alguma necessidade, manda lá pra mim. Além de fazer sorteios, eu também tô fazendo doações pra poder ajudar os inscritos. Então, já me segue no meu Instagram, arroba andreahianzaro7, o link tá aí na descrição. Galera, muito obrigado. Lembrando que tá aparecendo um vídeo aqui agora pra você clicar. Já clica aí no card do YouTube e vem conferir o nosso próximo conteúdo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau.